17 anos e do outro policial que era, pelo menos ali, acusado de ter ocultado o cadáver do adolescente. Dois dias de julgamento e um dos policiais foi condenado a mais de 12 anos de prisão. Mas ele saiu pela porta da frente. Como assim, Salsicha? Ele foi condenado, não tem que ficar preso, não. Ele foi condenado e vai responder em liberdade. Coloca a reportagem no ar. Eu juro parcialmente procedente à presenção punitiva do Estado para o fim de condenar o rei Marco Aurélio Onischi como imposto nas sanções do artigo 121 e artigo 211, ambos do Código Penal, bem como do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826, barro de 2006, condenando ainda o apagamento das custas processuais. 11 anos e 6 meses de reclusão. Essa foi a sentença de Marco Aurélio Onischi, ex-policial militar condenado pela morte do adolescente Jadson de Oliveira de 17 anos. Eu tenho a agradecer a Deus pelo resultado. A justiça foi feita. Foram sete anos de espera. Sete anos de espera. Amanhã faz sete anos que eu não escuto a voz do meu filho. O júri foi realizado no Fórum de Sarandi, município onde o crime aconteceu. Também foi julgado o ex-policial Jonathan Vinícius Goulart, que foi absolvido das acusações. Dois longos dias de julgamento, cansado, mas com a sensação do dever cumprido e com a certeza de que a justiça foi feita. A promotoria pediu a condenação plena do réu Marco Aurélio Onischi pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e posse ilegal de arma de fogo. E ao mesmo tempo pediu a absolvição do correu Jonathan Goulart, por entender que ele foi coagido pelo réu Onischi a ocultar o cadáver no local do crime. O conselho de sentença se reuniu, acolheu integralmente a nossa tese e acabou condenando o réu Onischi pela prática dos três crimes elencados e absolvendo o correu Jonathan pelo crime de ocultação de cadáver. A condenação foi de 11 anos e 6 meses em regime fechado, mais um ano de detenção. As investigações do crime apontaram que o adolescente Jadson sumiu após uma abordagem dos policiais. Uma câmera de segurança flagrou o garoto sendo colocado no camburão da viatura. O corpo do jovem foi encontrado uma semana depois, com marcas de tiros. A perícia apontou que um projétil encontrado no local era de uma arma particular de Onischi. Em depoimento, Goulart acabou confessando que teria participado da ocultação do cadáver e que foi surpreendido quando Onischi efetuou os disparos contra a vítima. Os dois policiais foram excluídos da corporação. Sete anos após o crime, o julgamento durou dois dias. Para a defesa de uma das partes, o resultado foi satisfatório. Hoje a justiça foi feita. Hoje realmente foi feita. Depois de seis anos, acompanhamos toda a fase de inquérito policial. Já na época, já conseguimos demonstrar a sua ausência de participação no homicídio. Como explicado, ele veio para o tribunal do júri só com um crime acessório, que era ocultação de cadáver. E hoje a minha equipe, doutor Willian, doutor Fernando Laércio, conseguimos demonstrar a tese de defesa e o resultado esperado foi a absolvição. Já a defesa do condenado pretende recorrer à decisão do júri. Veja, claro que não era o resultado esperado. Nós temos agora algumas teses com relação às nulidades avidas em plenário. Isso foi registrado em ato. O que nós temos ainda também é que nesse caso, o que houve foi que a delação do Correio, quando apontou o réu Onischi, isso o jurado entendeu como válido, certo? Claro que tudo aquilo que foi debatido no plenário, tudo aquilo que foi trazido no plenário, vai ser trazido nos recursos. Nós esperamos que os tribunais reformem essa decisão e devolvam o réu Onischi ao plenário tribunal do júri, para que ele tenha um julgamento justo e não aconteça o que aconteceu hoje. Marco Aurélio Onischi foi condenado por homicídio, ocultação de cadáver e posse irregular de arma de fogo. Ele já responde pelo crime e poderá recorrer à decisão do júri em liberdade. Sete anos de espera. Faz sete anos que eu não escuto a voz do meu filho. Vai fazer sete anos que ele matou o meu filho. Está aí a mãe do rapazinho que foi morto, que foi ocultado o corpo dele na zona rural, e aí a justiça, a juíza, falando sobre a sentença. Ele foi condenado a mais de 12 anos de cadeia e já cumpriu parte da pena, porque ele foi preso depois da sequência, ficou recolhido, estava usando tornozeleira, e a condenação foi para que ele cumpra o regime fechado. Mas depois o entendimento foi que ele aguarde o recurso em liberdade. Então, por isso, ele saiu pela porta na frente no fórum ali da cidade de Sorandir e Onischi aguarda o recurso que já foi empetado.